Atenção urgente, ela voltou, Daniela Lima está de volta ao Conexão. Alô, estimados, estamos de volta, vamos repercutir e comentar essa notícia sobre a Daniela Lima, que desde a semana passada estava desaparecida da Globo News e levantou especulações da sua saída, as pessoas estavam dizendo, não houve aquela tipo de uma reprimenda, uma censura ao vivo dos colegas, do Gabelha principalmente e da Leilane, e ela ficou fora por quatro ou cinco dias e as pessoas estavam preocupadas com a Daniela. E muitos comentaram assim, olha assim, a Daniela não assisto mais a Globo News, eu só assisto por ela, ela é competente, como vocês estão vendo aqui os comentários que a gente recebeu no último final de semana. O bom é que ela está de volta, sempre bela, sempre competente, trazendo informações diretas. Agora você vai assistir um trechinho da chamada do programa de hoje, dia 22 de abril. Olha um pouquinho ela aí. Olá, muito bom dia para você que começa essa segunda-feira, dia 22 de abril, aqui com a gente no Conexão Globo News. Semana de muita movimentação em Brasília e que começa com a maior ofensiva já lançada pelo governo Lula 3 sobre parte expressiva da classe média, os micro e pequenos empresários. Em instantes, às 10 horas, o presidente assina projeto que faz do governo o principal fiador de empréstimos para quem fatura até 360 mil por ano. E mais, vai ter um programa de refinanciamento de dívidas. E olha só, ele pode atingir até 95% das pessoas jurídicas do país. Que bom que a Daniela Lima voltou com sua alegria, com sua simpatia e com sua competência. Curta aqui, se você gostou da volta da Daniela, diga, eu estou com a Daniela, eu apoio a Daniela. Vamos lá, vamos prestigiar essa bela e competente jornalista aqui do Brasil. Até logo mais, curta e comente. Obrigado. 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 Obrigado.